Cunha! Afasta o Senhor, Viu de Janeiro! Combate meu, eu preciso de milagres Só o Senhor pode fazer Eu farei o que pode dizer Pra que ouça minha voz Se Davi socorre em mim Sem ti eu sou tão frágil A tua mão me sustenta de pé Mesmo que tudo se acabe Meu Pai! Ainda me resta a fé Porque eu não posso fazer Tu pode Ainda me resta que eu preciso Tu podes O milagre que eu espero Tu podes Senhor, vem me socorrer O meu milagre, Senhor Eu tomo posse A cura que eu preciso Eu tomo posse A minha bênção, Senhor Eu tomo posse Abre as mãos para receber Aleluia! Quando passe meu, eu preciso de um milagre E só o Senhor pode fazer Eu farei o que for preciso Pra que ouça minha voz, filho de Davi só corre Sem ti eu sou tão frágil A tua mão me sustenta de pé Mesmo que tudo se acabe Ainda me resta a fé Porque eu não posso fazer Não pode A confiança que eu preciso Não pode O milagre que eu espero Tu pode O homem me socorrer O meu milagre, Senhor Eu sou tão forte Eu sou tão forte A cura que eu preciso Eu sou tão forte A minha cabeça Eu sou tão forte Eu sou tão forte Aleluia Aleluia A mudança que eu preciso Eu sou tão forte O milagre que eu espero Eu sou tão forte Senhor, vem me socorrer O meu milagre, o meu milagre, Senhor Eu sou tão forte Eu sou tão forte A cura que eu preciso Eu sou tão forte Eu sou tão forte Eu sou tão forte A cura que eu preciso Eu sou tão forte Eu sou tão forte Eu sou tão forte O meu milagre, o meu milagre, o meu milagre Eu sou tão forte 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 Obrigado.